E agora a gente vai dar um pulo lá no Verupeso para ver como é que está a movimentação das erveiras nesse São João. Olha só! Com a chegada da festa de São João, os corredores da feira do Verupeso, cartão postal de Belém, ficam agitados nessa época do ano. A população vem em busca das ervas para o tradicional banho de cheiro. O seu Raimundo usa os banhos desde os 16 anos e já garantiu uma garrafa para esse São João. Eu sempre tomei banho cheiroso porque eu sempre gostei dessas coisas, apesar que as pessoas não acreditam muito, mas primeiro acreditam em Deus. E depois nos banhos que nós temos que tomar para abrir os caminhos da gente. Não há registros concretos de quando o costume começou na capital paraense, mas o que se sabe é que o banho de cheiro traz ou promete trazer boas energias para quem toma. Banho é uma prática muito antiga, o banho de ervas, seja ela terapêuticas ou aromáticas, isso antecede até mesmo o cristianismo. Então não dá para a gente marcar num tempo exato quando é que surge esse costume. Mas como São João é uma festa extremamente popular e que une todos esses elementos, isso vem se mantendo, se perpetuando a cada ano. Na verdade, esses banhos cheirosos só trazem sorte, felicidade, saúde, só coisa boa. Mas como deve ser usado o banho de cheiro? A Bete Cheirosinha explica. Corta tudo miúdo, pataqueira achar quem queira, manjericão, vai buscar quem está longe e queira ou não queira vai ter que te querer. Pode ser o dinheiro, o amor, a saúde, vai ter que querer. A pessoa vê logo o efeito a partir do banho que toma. Chica, ai, uma delícia! Rapaz, estou precisando de um banho desse aí, viu? Vou te contar. E viva São João!